Uma solução mais estética e funcional para a geração de energia limpa já está sendo desenvolvida e em breve deve chegar ao mercado. É o tijolo solar, uma tecnologia que pode contribuir para deixar as construções autossustentáveis. O bloco de vidro já é um velho conhecido do setor de construção civil. A diferença é que esse aqui é capaz de gerar energia elétrica limpa a partir da luz do sol. O tijolo solar é uma tecnologia nova que promete revolucionar o mercado da engenharia, deixando os edifícios mais modernos e eficientes. Os tijolos solares são uma tecnologia que está sendo desenvolvida em uma universidade lá na Inglaterra, uma universidade inglesa, está ainda em fase de teste. Então você imagina um tijolo desse normal de vidro, que dentro desse tijolo tem células fotovoltaicas que irão aproveitar toda a luz do sol que incide sobre essa parede para gerar energia. Então você vai unir o útil ao agradável. As placas solares, muitas vezes a gente não consegue fazer uma integração completa com a arquitetura da residência e com a tecnologia BIPV, a gente consegue substituir alguns elementos da construção civil por células fotovoltaicas. O tijolo é uma delas, a gente tem também telhas solares, tem também fachadas com vidros e essa tecnologia vem para integrar a geração de energia com a arquitetura do ambiente. De uns anos para cá, o uso de painéis solares em diferentes construções se tornou mais comum no Brasil. Mas o pouco espaço disponível para a instalação do sistema, além dos custos do projeto, ainda são desafios para democratizar esse tipo de energia no país. Segundo o especialista, os tijolos solares surgem como uma alternativa mais viável, permitindo geração de energia não nos telhados, mas nas paredes das edificações. A célula fotovoltaica é versátil, a gente consegue encaixá-la e personalizar para todo tipo de ambiente. Então muitas vezes eu não vou conseguir utilizar a minha placa solar convencional na arquitetura da minha casa por N motivos, às vezes eu não quero ver aqueles módulos fotovoltaicos aparentes. Então eu tenho a opção de colocar uma telha, um tijolo solar, um vidro, enfim. Eu vou tendo várias tecnologias que vão surgindo com o avanço do mercado de energia solar para que eu consiga utilizar em N situações.